Ronaldo? Foi um fenômeno, era aquele que tava lá no Flamengo treinando o cara... Você joga pra caralho, falou pra mim. Mas é o seguinte, a hora que eu tiver do lado do zagueiro, o gol tá lá, a hora que eu tiver do lado do zagueiro, se eu balançar aqui, eu quero a bola na frente. Você tá com a bola lá, se eu balançar aqui, eu quero na frente. Agora, se eu balançar aqui, eu quero no pé. Eu falei, só isso? Ele falou, não, só isso. Falei, caralho, já. Sério mesmo? Foi só isso, pô. Começamos a treinar junto, treinar junto, simplesinho, ele só balançava. Pô, balançava. Caralho, esse bagulho é louco, mano. Foda. Aí pega uns pés duros do caralho, tem que meter a bola por dentro, tem o que não sei o que. Ah, se fuder, mano. Vai se fuder, os caras ruins pra caralho. Os caras falavam, ah, não sei o que. Falei, mano, deixa eu te falar, eu joguei com o tal do Ronaldo. Você conhece o Ronaldo? Conhece? Então vai se fuder, porra. Você é o atacante, não sou eu que boto a bola pra você chegar. É você que movimenta pra eu tocar a bola, né? Os caras, até os caras pensavam, sério mesmo? É assim que funciona? Óbvio, porra.